Bem pessoal, tudo bom? Espero que sim. Gente, eu já preparei aqui o espaço que eu vou plantar o meu almeirão. Então vou tirar aqui do lugar. Olha como ele está vissoso, gente, que lindo que ele está. Então tem este tapete, tem três pets, um monte de questão, as outras. Aqui, tem mais uma aqui. Gente, eu achei que era duas, mas não são duas não, são três. Eu espero que os locais que eu arrumei comportem, né? Dê para comportar todas essas mudinhas. A outra está aqui, bem aqui. Olha, é almeirão. Então eu acho que foi isso que aconteceu, como eu disse no outro vídeo. Eu tirei, mas a raiz ficou e elas brotaram, né? Porque eu não semeei nada aqui. Olha como que a natureza é perfeita, né? Sem que a gente imagina se as coisas acontecem. Três pets cheias de mudas, sem eu nem esperar. Então, pessoal, eu vou... Já molhei, né? Já adubei, está tudo certinho. Aqui também, esse outro vaso. E eu espero que vá para frente, né? Porque, como eu disse, nós estamos nessa época de calor, muita chuva. E essas folhas são bem, assim, tenras, bem delicadas, né? São umas folhas delicadas. Então, não sei se vai dar certo ou não, pessoal. Vamos torcer para que dê certo, ok? Então, eu vou deixar o celular aqui. Olha, acho que vai dar para ver legal eu fazendo. Aqui. Certo? Vamos lá, então. Vamos plantar as nossas mudinhas. Vou tirar toda a terra, que fica melhor. Gente, esse aqui não saiu legal, não. Olha. Eu rebentei algumas mudinhas, ó. Saíram sem a raizinha. Mas eu vou plantar assim mesmo. Vamos ver. Se tiver de sair, ela vai sair. Vai ficar meio junto, né? Porque são bastante mudas. Então, vão ficar assim bem... Bem juntinhos, né? Mas não tem problema, não. Quando tiver na época de colher, eu vou tirando, né? Aos poucos, assim, cada mudinha, né? Cada pezinho. E vou desocupando o lugar para que as outras, para as que fiquem, elas cresçam, né? Tem espaço para crescer. Gente, eu acho que esses locais que eu arrumei aqui não vai dar certo, não. Quer dizer, não vai dar certo, não. Não vai ser suficiente. E eu acho que eu vou ter que arrumar outros locais. Vou pegar a outra aqui. Uma já foi. Vou fazer assim para sair. Gente, é difícil tirar porque... Porque... Ela estava muito seca, né? Pronto. Essa aqui saiu inteirinha. Saiu com a raizinha todinha. Gente, foi isso mesmo que aconteceu, ó. Aqui é o tronco da... Tronco não, o caule, né? A raiz do pezinho que eu tirei, né? Então, através do raiz, nasceram todas essas mudinhas. Tronco não, o caule, no caule, no caule, no caule, no caule. Elas estão assim, tudo muito juntas, né? Tudo pertinho uma da outra. Pronto. Dois vasinhos já foram. Esse aqui é o terceiro. Fazer assim que facilita. Olha, pessoal. No dinos. Pessoal, não esqueça de curtir o vídeo, tá bom? Então, não se esqueçam. Muito importante. Esse aqui eu vou pôr um aqui. O restante eu vou pôr neste daqui. E aí... E aí... E aí... E aí... o pessoal agora eu vou pegar água né eu já devia ter deixado aqui vou pegar água para molhar minhas plantas minhas mudinhas e o serviço tá tá prontinho tá completo sobrou mais uma aqui gente eu vou lavar minha mão eu volto daqui a pouquinho sabe que antes de colocar a mão aí eu tenho que lavar a mão né porque tá muito tá muito sujo já volto já que só E aí E aí E aí E aí Oi gente olhar né olhar as plantinhas as mudinhas e torcer para que elas para que elas cresçam né que eu já desenvolvam o pessoal pronto acabei nessa parte agora eu vou juntar esse mato aqui que eu capinei ainda não limpei ok ainda tem mais uma parte para limpar né pra capinar e aí 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 pessoal agora eu vou tirar o restinho da aqui né de trás da câmera tem mais uma parte para tirar e vou limpar a outra parte aqui que eu disse que limpar e ainda não fiz tá bom então eu volto já já pessoal acabei aqui essa parte de cima né tem outra parte lá embaixo ó aqui tá tudo capinadinho tudo limpinho e e gente praticamente o local que eu passo né porque tá tudo ocupado então aqui ó tô varrendo aqui juntar todos esses esses matinho que fica que a enxada não tira né porque eu acabo de varrer de capinar e raspa com a enxada mas fica aqueles aquele 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 pouquinho de mato que a enxada não tira e se ver a chuva eles brotam tudo de novo aqui ó enxadinha tá aqui ainda aqui ó tá tudo limpinho só o que tem é é planta mesmo aqui ó aqui eu tenho pimentão que tá crescendo aqui e aqui do lado é feijão lab lab né então não posso mexer aqui ó gente falta essa outra parte aqui que não vai ser hoje porque nós já estamos já na tarde né bem tarde tardezinho sol daqui a pouquinho tá entrando ó quem tá aqui vem cá vem cá vem cá ninguém vem cá não quer brincar não então falta essa parte aqui ó ó aqui tá bem sujinho e mas aqui vai ficar para amanhã e olha aqui essa parte aqui também eu não vou mexer porque tem que abo então eu a única coisa que eu faço é tirar com a mão né para evitar de eu encostar nos pezinhos entrar aqui no meio encostar nos pezinhos aqui e quebrar então eu não faço isso eu vou tirando com as minhas mãos para evitar de quebrar neguinho oi neguinho oi neguinho vem cá vem cá tá cheio de mata ali também vou limpar todinho mas isso só amanhã tá bom pessoal então gente eu agradeço muito atenção de vocês terem ficado comigo né nessa limpeza da horta e não se esqueça de curtir o vídeo compartilhar é e não deixe de visitar o meu outro canal que é elzalino a minhas receitas e variedades ok então fiquem todos com deus e até o próximo vídeo tchau gente tchau tchau